Oi, querida! Tem um amigo no trabalho que ele faz umas fotos com joiais Aí ele tava me falando hoje dos quadros do Dali Que ele tinha sido inspirado e coisa e tal E aí eu comecei a ver os quadros do Dali Aí eu pensei em convidar você pra vir ver os quadros comigo Então, eu vou jogar aqui Salvador, Dali Obras, pra gente ver o quadro Eu já tava vendo os E aí eu vi esse aqui Eu caí nesse aqui, eu tava toda olhando esse negócio E não é um quadro da Dali É uma propaganda canália da Volkswagen que me enganou Esse aqui, esse aqui É aquele quadro que é típico de vestibular Já vi esse quadro antes de se simular de vestibular? Até sei o que é Vamos lá, vamos interpretar, né? Esse quadro, o que é isso, né? A gente olha pra um homem, né? Saindo do mundo, do planeta Terra É o nascimento do mundo? Ou a quebra do mundo? Ou a destruição do mundo? Não sei Tô crente que eu ia saber o que era isso aqui Olha aqui Isso aqui eu sei que é, entendeu? Isso aqui é o famoso fala Fala é como as pessoas dizem que só um pinto Só um pau Elas chamam de fala Na arte, pau é fala Se você tá falando pau no seu cotidiano, no seu vida normal Você fala pau Assim, eu vi um pau É, tinha um pinto, né? Um... é, acho que é isso, né? Ninguém fala Eu vi um caralho Não, o boy tinha um belo Dou um cacete Ninguém fala isso Mas as pessoas falam pau, eu acho É, pau Enfim, o que eu tava dizendo? Que você não fala Pau Quando você tá falando de arte Quando você tá falando de arte Você tem que falar Fala É assim que falam Eu juro Aprendi na faculdade Isso aí Eu nem sempre terminei de interpretar esse quadro Porque eu não entendi nada Eu só entendi que tem um falo aqui no cantinho Não entendi nada nesse quadro Mas bonito Tô com medo de clicar nas coisas e não ser do Dali, sabe? Porque o Google não é assim tão confiável Não é só você jogar Salvador Dali obras Que vai ter só obras do Salvador Dali Por exemplo, isso aqui Isso aqui eu acho que não é Salvador Dali Eu tô com medo de ser enganada Eu tô com medo de clicar em algo Eu não sei Salvador Dali Isso aqui Isso aqui é Salvador Dali? Isso aqui não é Salvador Dali Isso aqui é Magritte Vai lá, não Isso aqui é Volkswagen de novo Descobri o jeito de achar o quadro exato Era um wikipedia E aí você vê o nome dos quadros E aí joga os quadros Isso é mais confiável Aí, ó A dica do wikipedia é Se o negócio não é um link clicável Ele não é famoso O grande masturbador Tem um quadro que chama O grande masturbador Tô muito feliz Olha Logo de cara Você já vê o quê? Um falo E uma mulher cheirando O falo Eu acho que ela tá cheirando Na verdade ela tá cheirando um saco Não tá cheirando um falo nada Ela tá cheirando um saco, cara E ele tá com o joelho ralado, né? Ele deve ter caído aqui nessa quina Como o nosso deve ter doido E aí tem um copo de leite aqui no colo dela E um dragão muito louco Uma cabeça de um dragão Parece aquele do Hora de Aventura Aquele lobo que soa a cabeça Aí tem aqui realmente um grande desafio de equilíbrio Imagina, você equilibrar uma pedra Aí você equilibra uma rolha na pedra Aí na rolha você equilibra uma concha E na concha você equilibra outra pedra E em cima você equilibra uma azeitona Daí era muito louco, né cara? E aqui tem um sítio de postiço maravilhoso E aqui tem uma sobrancelha também Maravilhoso Ah, olha Vira uma pessoa Vamos ver outro A persistência da memória Esse aqui é o famoso, né? Esse aqui que é o quadro famoso O mais famoso, pelo menos E ali, ó É o mesmo cara do grande masturbador É o mesmo rapaz com cílios maravilhosos E os celulares derretidos todos, né? É isso que eu tenho pra fazer esses quadros Que mais? Girar ficha? Óbvio que eu quero ver esse quadro Mas isso não é uma girafa Acho que ele não é uma girafa Mas aparentemente é uma mulher Sem cabeça Tem uma cabeça esquisita, não sei E ela tem um peito bem bonito Ah, aqui, ó A girafa Natureza morta viva Olha isso Aqui, ó Um coletorzinho menstrual Cara, esse cara previa o futuro Eu tô te valando Esse aqui é um coletor menstrual, cara Claramente Criança geopolítica Observando o nascimento do homem novo Foi esse que eu não entendi Ah, vamos ler a interpretação Elaborado durante a Segunda Guerra Mundial A cultura transmite preocupação do artista Com o futuro da humanidade Diante da perspectiva sobre Na época E a única coisa que eu vi foi fala Sonho causado pelo voo de uma abelha Ao redor de uma romã Um segundo antes de acordar Cara Ele era maravilhoso pra colocar nome, né? Aqui, ó Esse é um sonho Veja, eu esqueci o nome Aí tem dois tigres bem loucos Assim, ó Pulando da boca de um peixe Que tá pulando de uma romã Tá rolando uma cena de ação Assim, sabe? E os tigres tão indo pegar uma espingarda Assim E ao mesmo tempo que isso tá rolando Tem uma mulher de boas Assim, ó Tá só curtindo Porque ela tá flutuando E deve estar muito Muito ótima Essa sensação Só que em cima dela Tá rolando toda aquela cena Só que ela tá nem aí Ela tá bem de boas E aqui do lado você já pode ver aqueles bolinhos, né? Que tem no YouTube Joga Um bolinho transparente invisível Que parece uma gota Ah, é Raindrop Cakes É um segundo antes dela acordar, cara E esse sonho Isso tudo aqui Na verdade é o sonho dessa abelha E é isso, cara É isso Surrealismo É isso É isso aí Então foi isso Era só isso mesmo Eu só tava afim de ver uns quadros do Dali E é isso Tô mais culta agora, eu acho Eu acho que eu tô mais culta agora Eu vi uns quadros do Dali agora O que você fez quando chegou em casa? Ah, eu vi uns quadros do Dali Então você escreve Ah, curte o vídeo E comenta aqui O que você acha Dos quadros do Dali também Fala qual é o seu quadro preferido Não precisa ser do Dali Pode ser do Comer Brilho Essas pessoas aí Que fazem esses quadros Qual que é o seu quadro preferido? Me conta nos comentários E aí Que fazem eles? Tchau É isso aí Obrigado.